Música E ele vai tentando chegar e colocar o rabo no burro. Achei, achei. Coloca o rabo. Não, esse não. É outro burro. Ah, é outro burro. O que ele achou? É o seu palco. Eu vou mostrar para o pessoal. Olha só. Esse daqui é o burro. Não estou vendo. E onde que vai o rabo do burro? Vai bem aqui, né? Então, o Theo precisa conseguir colocar o rabinho dele ali. Eu já consegui. O Ludo também já conseguiu. Agora, se o Theo não conseguir, ele vai ter que pagar uma prenda. Mas a gente pode falar assim para ele. Está quente, está frio. E vocês podem ajudar também. Está quente, está frio. Não, não está fácil. Mas a gente vai só rodar ele para não ficar tão fácil. Gira, gira. Rada, rada. Rada, rada, rada. Boa, vai. Está valendo, está valendo. Está esfriando. Está esfriando muito. É o tempo, é o outono, inverno. Está longe do burrinho. Está esfriando. Espera aí, deixa eu ver. Está esquentando. 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 Está quente. Está quente. Está quente. Está bem quente. Está bem quente. Ludovico, falei para você não ficar na minha frente, Ludovico. Olha aí, coisa magrinha assim. Onde está? Onde está? Está esfriando. Eu sei que está esfriando. É o tempo. Tem que falar com o tempo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma brincadeira. Está maluco? Mas eu não estou achando. Então procura. Espera aí. Está frio. Meia volta. Está congelando. Olha. Me dá uma dica. Vai. Vai. Está esterça. Eu vou dar uma conversadinha ali. Não, Theo. Esterça para outro lado. Esterça. Esterça. Agora. Acho que vai demorar um pouquinho. Porque não está achando. Tem que ouvir. Então a gente podia ver um desenho. Aí não. Não, Theo. Achei. 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 Yes. Yes. Eu consegui. Não conseguiu nada. Está frio ainda. Eu sou eu. Está muito frio. Vai procura. Tchop, 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 tchop. Está combinado.